Estresse, depressão ou ansiedade no trabalho são determinantes para o fracasso de uma carreira profissional. As consequências podem ser desastrosas. A pessoa adoece com excesso de tarefas, metas impossíveis e competitividade desleal. Empresas preocupadas com o trabalhador e profissionais da área da saúde mental elaboram estratégias de alívio à carga e à cobrança para um bom desenvolvimento do colaborador. Essa reportagem é importante aí. Pode balançar. Um desafio que tem se tornado cada vez mais relevante para os colaboradores. Equilibrar a saúde mental com o trabalho. Dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, apontam que 86% dos brasileiros possuem algum transtorno mental. Dos problemas, a ansiedade é a principal doença responsável pelo afastamento de colaboradores, seguida da depressão, estresse e síndrome de Bourneau. Números preocupantes, como explica essa coordenadora de gestão de pessoas. Cuidar de pessoas. E a gente, ao longo do tempo, vem observando que vai chegando mais para o final do ano, as pessoas, elas naturalmente se comportam de forma ansiosa. Mas também, depois da pandemia, a gente percebeu que isso se multiplicou. Foi um boom. As pessoas têm estado muito mais ansiosas. Em contrapartida, nós aqui na cooperativa, a gente tem buscado ter uma equipe multidisciplinar, onde a gente, ainda partindo do acolhimento das lideranças, Então, a gente acolhe esse colaborador e encaminha ele para essa equipe multidisciplinar. Pensando que, quando a gente pensa em doenças emocionais, a gente precisa cuidar também da questão física. Então, é esse conjunto. Nós temos esse profissional, que é o psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, para poder ajudar esse colaborador a se organizar e voltar para esse equilíbrio do ponto de vista emocional. E, em contrapartida, a gente aqui do lado de cá também busca ter um ambiente saudável. A prova disso, pelo quarto ano consecutivo, a gente tem uma certificação que estamos entre 100 empresas mais incríveis para se trabalhar. Então, um espaço acolhedor, um espaço de felicidade também contribui para a diminuição dessa ansiedade e para que esse colaborador se sinta feliz fazendo aquilo também que ele gosta, aquilo que dá possibilidade para ele poder crescer, para ele ter uma melhor produtividade, um melhor desempenho. A saúde mental do trabalhador está associada com a aceitação das próprias emoções e das adversidades que surgem no local de trabalho. Vânia reconhece que um ambiente acolhedor evita o problema. A gente reconhece que tem algumas organizações que não vão conseguir ter todo esse corpo, né, todo esse trabalho. Mas a gente imagina, a gente pensa que um espaço onde você consegue ser escutado, um espaço acolhedor, mesmo não tendo esses profissionais, ele já faz a diferença, né? Se você consegue escutar o seu colaborador, se você consegue colocar ele participando do que vem acontecendo na sua organização, já é uma excelente oportunidade de contribuir para uma saúde emocional. E o contrário disso, ele impacta diretamente em pessoas adoecidas, né, em pessoas que vão ter uma baixa na sua produtividade e, naturalmente, essa pessoa não vai querer fazer parte dessa organização, né? Então, um ambiente leve, um ambiente tranquilo, com acolhimento, já é excelente para proporcionar uma saúde mental desses colaboradores. Leonardo Alexandrino é servidor da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares. Em 2019, ele começou uma pesquisa voltada para a saúde mental no ambiente de trabalho. Recentemente, o artigo foi publicado em uma revista eletrônica. Leonardo destaca que a publicação é resultado de parceria com outros profissionais. Nós começamos a trabalhar em 2019 e agora estão sendo publicados artigos, né, decorrentes dessa pesquisa. Esse primeiro artigo, ele analisa as representações sociais dos gestores de saúde sobre saúde mental, sobre trabalho e o impacto disso no próprio organização do trabalho dos profissionais da linha de frente para atender os trabalhadores que buscam algum apoio sobre saúde mental relacionado ao trabalho. E trabalhar mais sobre o tema está na lista de projetos de Leonardo. Pretendo dar prosseguimento aqui, né, eu concluí o doutorado em fevereiro, eu pretendo expandir essa questão, porque vejo que essa questão, principalmente o envolvimento de gestores, das organizações, de sindicatos, é muito importante para poder equacionar essa questão da saúde mental no ambiente de trabalho. Então, pretendo fazer novos projetos e continuar nessa linha de pesquisa. Viva a saúde do trabalhador, né, essa é importante. Viva a saúde do trabalhador, né, essa é importante.